...presidentes dos deputados João Leite e Sargento Rodrigues. Presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais no âmbito da Assembleia Fiscaliza. No exercício de 2002 ia discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para que o convidado possa adentrar ao áudio. O senhor coronel BM Edgar Estevam da Silva. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. 1. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, o senhor coronel BM Edgar Estevam da Silva, disporá de até 30 minutos para sua exposição. 2. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa 2.711-2019 na seguinte ordem. 1. Presidente da comissão, presidente da reunião. 2. Presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. 3. Membro das comissões participantes por ordem de inscrição. 4. Líderes por ordem de inscrição. 5. Membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. 6. Demais parlamentares por ordem de inscrição. 3. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat Zoom, os que estiverem participando de forma remota. 4. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 3 minutos. 5. Após a interpelação, a autoridade estadual disporá de até 5 minutos para respondê-la. 6. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de 2 minutos para suas considerações. 7. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Segurança Pública, através da plataforma Sileges, ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberados ao final desta reunião. a presidência regista e agradece a presença do senhor tenente-coronel BM Moisés Magalhães de Souza, chefe da terceira sessão do Estado-Maior. Isso dá uma cena aí só para me identificar aqui. Major BM Pedro Luiz Santos Marques, chefe da primeira sessão do Estado-Maior. Major BM Marcos Vinícius de Santana Maia, chefe da quarta sessão do Estado-Maior. Major BM Douglas Martins Soares, assessor parlamentar. Capitão BM Marcos Anderson Viana Soares. É major. Fui vendido, viu, Viana? Vendido pela assessoria. Major BM Marcos Anderson Viana Soares, assessor de planejamento do Corvo de Almeida. É um homem das emendas, viu, João? É ele que executa as emendas. Capitão BM, Thaís Rodrigues Rocha, assessora de comunicação. Litsa Alves da Silva, jornalista também do Corpo de Bombeiros. Litsa. Major BM Paulo Afonso Montesano, assessor dos bombeiros militares na Assembleia. Registramos e agradecemos a presença também do Coronel BM Edirley Viana da Silva, diretor de assuntos institucionais do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, comandante. A presidência passa a palavra, nesse instante, ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, o Coronel BM Edgar Esteve da Silva, que disparará de até 30 minutos para a sua exposição. Comandante, fique à vontade, seja muito bem-vindo. O senhor tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, da Comissão de Segurança Pública. Boa tarde. Deputado Sargento Rodrigues. Boa tarde, deputado João Leite. Quero cumprimentar também todos os membros efetivos e suplentes da Comissão de Segurança Pública, que, porventura, estejam acompanhando remotamente a nossa reunião. Deputada Delegada Sheila, deputado Eli Grilo, deputado Bruno Engler, deputado Rafael Martins, deputado João Magalhães, deputado Bartô, deputado Gustavo Santana, deputado Coronel Sandro. Nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui para poder falar sobre as ações do Corpo de Bombeiros, dando destaque a esta ação que é o Assembleia Fiscaliza. Para nós é uma oportunidade, em razão da necessidade de dar transparência e dar visibilidade a todas as nossas ações. Nós preparamos uma apresentação. Eu já peço que a gente possa iniciar com essa apresentação, para que possamos explanar sobre os dados mais destacados do Corpo de Bombeiros ao longo desse ano de 2022. Próxima, por favor. Nós vamos falar do efetivo, um pouco do planejamento, da expansão operacional e treinamentos. Vamos falar também da logística do Corpo de Bombeiros e da assistência à saúde aos bombeiros militares. Os senhores têm um paper, que os senhores poderão acompanhar cada um dos assuntos que nós estamos explanando. Próxima, por gentileza. Do efetivo, nós vamos falar um detalhamento, déficit atual, medidas de recomposição e escalas de trabalho. Próxima, por favor. Então, hoje, o bombeiro militar de Minas Gerais são 5.768 bombeiros militares, sendo 844 oficiais, 4.924 praças. Entre os oficiais, podemos aqui detalhar que do QOBM 529, do quadro de oficiais de saúde, são 48, o quadro de oficiais complementares, 184, o quadro de oficiais especialistas, 6, e da reserva, e que estão reconvocados atuando, hoje são 77. Do nosso quadro de praças, bombeiros militares, 4.496, o quadro de praças especialistas, 182, e o quadro de praças da reserva, estão reconvocados, 171. Próxima, por favor. O que se refere ao déficit do nosso efetivo, em termos de oficiais, 17%, oficiais complementares, 25%, oficiais especialistas, 40%, oficiais de saúde, 36%. Praças especialistas, ou melhor, praças do quadro de praças diretamente, 33%, quadro de praças especialistas, 35%. O déficit, hoje, do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais está na ordem de 27,89%. Próximo. Medidas de recomposição e o ingresso dos novos militares por meio de realização de concursos nos últimos anos. Então, queremos destacar aqui que, durante o ano de 2021, nós tivemos 498 soldados formados, sendo 464 do quadro de praças e 34 do quadro de especialistas. Durante o ano de 2022, 150 soldados formados, e, para 2023, nós temos um concurso autorizado, e já em andamento, para 364, sendo 324 do quadro de praças e 40 do quadro de especialistas. Pode passar, por favor. Em termos dos oficiais, concurso CFO. Então, em 2020, foram 30 cadetes, em 2021, nós tivemos 21 cadetes, mas 10 integrantes do nosso quadro para oficiais de saúde, e, para 2022, concurso autorizado com 21 vagas. Próxima, por favor. Nessa medida de recomposição, então, o saldo, ao longo dos anos, foram formados 1.094 militares, sendo 1.012 soldados e 82 cadetes que saíram aspirantes. Próximo. Ao longo dos últimos quatro anos, então, é essa a situação. O efetivo do Corpo de Bombeiros, em 2019, era 5.739. Em 2020, passou a receber 521. 182 foram para a reserva. Nós tivemos, então, um total de 6.078. Em 2021, nós tivemos 308 como evasão e tivemos a recomposição de 40, perfazendo um total de 5.810. Em 2022, saíram 205 bombeiros militares e nós tivemos a inclusão de 175, perfazendo um total de 5.780 militares na instituição. Pode passar? No que se refere à escala de trabalho, elas são disciplinadas pela legislação estadual. A Lei 5.301, de 69, que é o Estatuto dos Militares, fixa a carga em 40 horas. Ela foi atualizada, mas permanece essa carga horária. E o Decreto 46.3.46 dispõe sobre a jornada de trabalho dos militares do Estado de Minas Gerais também. Não temos qualquer registro de problemas na nossa escala operacional ou administrativa. Próxima. Expansão do serviço operacional com a instalação de novas frações, bem como treinamentos. Próxima. O nosso destaque desde 2019, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, é a busca incessante de atender mais e atender melhor. De lá para cá, nós inauguramos diversas frações. Eu quero fazer o destaque que nós tivemos o efetivo, ao longo desse período, praticamente o mesmo. Os senhores puderam observar que a recomposição se deu, mas o efetivo permaneceu bem próximo do que era em 2019. Não obstante, nós aumentamos a nossa expansão, a nossa presença, melhor dizendo. Em 2020, nós inauguramos três frações. Em 2021, nós inauguramos cinco frações. E, em 2022, nós levamos o serviço do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais a mais seis cidades. E a gente destaca elas aqui. Araçuaí, inaugurada em 17 de maio de 2022. Pode passar. Cataguases. Levamos o bombeiro para a cidade de Cataguases em 24 de maio de 2022. Nós levamos o bombeiro também. Pode passar. Para a cidade de Guanhães, em 14 de junho de 2022. Pode passar. Levamos o bombeiro para a cidade de Capelinha, na data de 15 de junho de 2022. Pode passar. Estivemos, ou estamos, atendendo diretamente São Gonçalo do Rio Abaixo, em 28 de junho de 2022, a partir de 28 de junho de 2022. E inauguramos também, no dia 13 de dezembro de 2022, na cidade de Três Marias. Aproveitando a presença aqui do deputado Jean Freire, agradecer por todo o esforço dele, nos apoiando na instalação de bombeiros na região norte e nordeste do estado. Araçuaí, nós inauguramos. E tem sido importante para a cidade. Quero cumprimentar também aqui o nosso deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia, agradecendo por todo o esforço, para que possamos ter a nossa presença também garantida no sul de Minas. Pode passar. Em termos de treinamento, o nosso TPB é aquilo que mantém a condição física e a condição de habilidade profissional do nosso militar ao longo do ano para atendimento, nós temos a grata satisfação de dizer que a nossa academia tem trabalhado de forma incessante. E nós passamos pelo treinamento, esse ano, 5.214 militares, em assuntos relativos a combate a incêndio urbano, salvamento aquático, segurança contra incêndio e pânico, legislação institucional, treinamento físico e tiro prático. Pode passar. Os nossos cursos de formação e habilitação continuam também sem qualquer tipo de paralisação, ou seja, estamos dando continuidade em todos os nossos cursos. Então, esse ano, são 82 que estão passando pelo CFO, 82 discentes, cadetes, e 39 passando pelo curso de habilitação de oficiais. Nosso curso de formação de sargento são 30, nosso curso especial de formação de sargento são 50, nosso curso de aperfeiçoamento de sargento são 105, nosso curso de formação de soldado, 150. Essa recomposição do efetivo, mas, principalmente, essa condição de dar habilitação, capacitação para o nosso praça, para o nosso oficial, ela continua incessante. Cabe dizer que bombeiro de Minas hoje é uma referência no Brasil inteiro. Na verdade, bombeiros de outros estados estão vindo aqui para poder treinar conosco. Então, esse é o destaque que precisamos colocar. A nossa academia e a nossa condição de treinamento, ela extrapola o estado de Minas Gerais. Temos contribuído para a boa condição de resposta de bombeiros de todo o Brasil. Antigamente, falávamos muito de bombeiro de Minas ir treinar em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Hoje, temos o transladar dos nossos militares. Hoje, temos bombeiros de outros estados vindo aqui adquirir a capacitação também. Pode passar? Curso de especialização, nós temos 30 oficiais superiores no curso de Gestão Estratégica e Políticas Públicas, chamado CGEPP. Ele equivale ao... CESP, da Polícia Militar. Nós temos aqui, inclusive, alguns alunos aqui presentes, o Major Santana, o Tenente Coronel Moisés, são alunos desse curso. Ou seja, não ficam por conta do curso, estão trabalhando normalmente durante todo o ano. A capacitação... Montezano também está presente e presente na Assembleia, ou seja, a capacitação ocorre simultaneamente ao trabalho durante o ano inteiro. Pode passar? Cursos de qualificação foram 413 bombeiros treinados nas diversas especialidades, proteção e combate a incêndio florestal, busca e resgate com cães, enfim, uma enormidade de habilidades que o bombeiro precisa desempenhar ao longo do dia. E, para que ele possa desempenhar bem, nós damos esse treinamento a eles o ano inteiro. Pode passar? Na nossa Diretoria de Atividades Técnicas, que cuida de todo o aparato, das liberações das estruturas prediais, bem como de eventos temporários, nós também temos treinamentos especializados, preparados especificamente para essa atividade. Então, nós tivemos 2.827 bombeiros que passaram por treinamentos, seja um workshop descomplicando a prevenção e palestras, cursos de capacitação em bombas de incêndio, curso de capacitação em escadas pressurizadas, ou treinamento sobre porta-corta-fogo. Lembrando que nós obedecemos aos principais regramentos de normatizações internacionais, como nós colocamos aqui NFPA 20 ou NFPA 92, tratando de bombas de incêndio, escadas pressurizadas, mostrando que o bombeiro de Minas Gerais segue as melhores normativas internacionais. Próximo. Em termos de capacitação do público externo, foram 4.983 cidadãos capacitados. Então, nós temos o treinamento para o cidadão comum. Acredito até que o senhor já tenha passado pelo treinamento com a família do senhor, deputado Sargento Rodrigues. Então, nós temos aí de... Exatamente. Então, nós temos diversos treinamentos, uma infinidade de pessoas que são treinadas, em diversas situações para o dia a dia, bem como alguns profissionais, como brigadistas municipais, brigadistas intermediários, enfim, uma série de oportunidades para o mundo civil. Próximo. Está aí, cursos para a comunidade, voltados à redução e riscos de autoproteção. Riscos e autoproteção. Pode passar. Em termos de orçamento e logística, vamos falar um pouquinho de monitoramento orçamentário, TDCO com a Secretaria de Saúde, diagnóstico da frota, aquisição de viaturas e equipamentos, ampliação e reforma de frações, medida compensatória decorrente de desastres socioambientais. Próximo. Nosso orçamento aprovado, em termos de orçamento ordinário do Estado, fontes 27,53 e 60. Aprovado, R$ 47,9 milhões. Decentralizados para o Corpo de Bombeiros, R$ 46,383 milhões. Já executados, R$ 39,896 milhões, um percentual de 83% de nosso orçamento aprovado. Próximo. Comandante, só um minuto. Esse orçamento ordinário do Estado, é rubrica investimento ou custeio? Logo na frente, eu já vou passar. Ok. Pode passar. Orçamento total, todas as fontes. Aí eu tenho, incluindo captações externas, total aprovado, R$ 244 milhões, total descentralizado, R$ 240 milhões, total executado, R$ 221 milhões, percentual 92% executado. Próximo. Vamos falar agora de custeio e capital. Orçamento ordinário do Corpo de Bombeiros, em termos de custeio, R$ 43 milhões, em termos de capital, R$ 4 milhões, total R$ 47 milhões. Fontes externas para custeio, e aí é principalmente convênio, R$ 5 milhões e R$ 700 mil. Capital e investimentos, desde emendas parlamentares, federais, estaduais, ressarcimentos, R$ 191 milhões, perfazendo um total de R$ 195 milhões em capital e investimento somente no ano de 2022. Perfaz aí um total de ordinário, mais fontes externas, R$ 244 milhões, R$ 735 mil. Comandante, só dar uma pausa nessa lâmina. Acho que é importante a cobrança que a gente tem feito aqui de todos os chefes de polícia que aqui comparece. Da rubrica investimento, as fontes aqui, tem outras fontes. Nós gostaríamos de saber qual é o valor do investimento oriundos do Tesouro do Estado. Especificamente do Tesouro, a gente tem aqui o valor de R$ 4.664 milhões. Mas não podemos deixar de colocar que dentro desses R$ 191 milhões, nós temos outras fontes, que são fontes externas, mas também a questão de ressarcimentos, o que faz uma muito importante condição de capital e investimentos na nossa instituição. Ok, pode prosseguir. Pode passar. Termo de descentralização de crédito orçamentário com a Secretaria de Saúde, eu vou pedir a autorização do senhor para eu me estender um pouquinho mais nesse serviço que nós prestamos hoje no Estado. O nosso SAVE, que é o Suporte Avançado à Vida, hoje nós temos a aquisição de três helicópteros, dois caminhões, quatro tanques sobre rodas, duas caminhonetes no nosso serviço de suporte aéreo avançado de vida. Senhores deputados, é inestimável o valor de levar a qualidade desse tipo de socorro nos mais diversos rincões do Estado. Então, hoje nós temos a grata condição de dizer que nós podemos levar um socorro especializado com médico, enfermeiro, bombeiro, para um suporte aéreo avançado de vida, podemos colocar lá em Paraisópolis, podemos falar aí de manga, de qualquer outro município que nós estamos alcançando. É preciso dar destaque também a estes números. De 2007, que foi quando nós inauguramos o nosso serviço aéreo de... o suporte aéreo avançado de vida, que foram dez ocorrências no ano, nós chegamos em 2018 a 574 ocorrências. Durante esses quatro últimos anos, nós avançamos muito, aceleramos de forma inédita, nós passamos a atender praticamente o dobro do que atendemos em 2018. Foram 1.092 missões em 2019, foram 1.344 missões em 2020, e foram 1.166 missões em 2021. Eu gostaria, de dentro do meu tempo, pedir à nossa equipe de apoio que pudesse passar uma reportagem para que nós possamos entender o que significa um atendimento. E depois nós vamos multiplicar esse atendimento por todas essas missões que nós fizemos aqui. Isso é de valor inestimável para a vida humana e para diversos familiares que têm condição de receber esse atendimento. Eu peço que a equipe já possa passar essa reportagem. Uma bebê de seis meses foi transportada por uma aeronave do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais na manhã desta quinta-feira para receber tratamento para a Síndrome de Intestino Curto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A ela nasceu prematura em Nova Serrana, região central de Minas Gerais, e teve um problema congênito na formação do intestino. Ela estava internada no Hospital Sofia Feldman, onde havia passado por duas cirurgias, e por meio do SUS Fácil, a Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais providenciou a transferência da NENEM para o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, referência para esse tratamento. O transporte foi realizado pelo Suporte Aéreo Avançado de Vida, parceria entre o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o SAMU de Minas Gerais. Em Minas nós temos um serviço chamado SAAVE, que é o Suporte Aéreo Avançado de Vida. Ele compreende três entes, que é a Secretaria do Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em conjunto com o SAMU de Minas Gerais. Esse serviço compreende as atividades de busca, salvamento, resgate e também os transportes aeromédicos por todo o Estado e esporadicamente até em outros estados de acordo com a necessidade. Hoje nós temos quatro bases espalhadas por Minas Gerais, situadas em Belo Horizonte, em Varginha, Montes Claros e Uberaba. Então hoje nós temos um fluxo específico que é regulado pela Central de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que de acordo com a necessidade, vamos, por exemplo, uma pessoa que esteja necessitando de um apoio que esteja lá está em Almenara e existe uma vaga disponível com o tratamento específico em Poços de Caldas, que é comum de acontecer aqui. Então é feita uma triagem médica e nós deslocamos até essa cidade e levamos esse paciente até o hospital de referência. Hoje nós faremos o transporte de uma criança de cinco meses com problemas intestinais, né, congênito, que ela está internada no hospital Sofia Feldman e nós vamos transportá-la para Porto Alegre no hospital das clínicas daquela cidade. É um tratamento específico que é feito somente em Porto Alegre. Trata-se de um voo de aproximadamente cinco horas e meia, temos que fazer uma parada para abastecimento, vamos com piloto, copiloto, um tripulante e a equipe médica que vai dando suporte durante todo este trajeto. a equipe médica vai monitorando o paciente durante todo o tempo. Ali é ministrado os medicamentos necessários, é feito todo o acompanhamento médico específico em caso de necessidade, temos todos, todo o aparato médico necessário para mantê-la em segurança até a chegada do destino. Então a gente fica muito satisfeito em estar num estado que oferece esse serviço para a população, principalmente a população mais carente. Então hoje nós temos condições de levar as pessoas que têm necessidade até centros de referência em que ele será tratado com todo o aparato possível para que ele retorne à sua origem com segurança. Antes de embarcar na aeronave equipada para esse tipo de transporte, o médico responsável pontuou os cuidados para evitar o transtorno durante o voo. Já estava se pensando há um tempo maior essa transferência e no início da semana foi planejado para que ela pudesse ir com maior conforto. Então foi feito um acordo entre o hospital de origem, o hospital de destino e a nossa equipe. Inicialmente a gente ia sair ontem, mas por condições climáticas nós não conseguimos fazer o voo ontem porque é um voo longo. Nós vamos ter que parar para abastecer, então a gente fez um novo mapeamento. Então nós fizemos o briefing juntamente com os comandantes, juntamente com o coronel Alexandre e aí a gente determinou exatamente qual que seria o passo a passo desse transporte. Nós tivemos, chegamos no hospital hoje, Sofia Feldman por volta de três e meia da manhã e fiquei quase uma hora lá porque nós quisemos fazer toda a estabilização possível da criança para saber se ela tinha realmente toda a condição de transporte. Então toda a medicação que era feita nós fizemos previamente, a gente pegou um melhor acesso venoso para ela, a gente colocou uma utilização completa nela, colocamos ela num bebêzinho em conforto que a gente tem aqui para ele ficar mais bem ágil, com sentimento de segurança, totalmente preso numa maca, a gente tem uma maca especial ali e ela foi encaixada em cima disso para que qualquer tranca que ela tenha não sofra com isso porque a criança sofre muito mais com a altitude que qualquer um de nós. Por isso que ela tem até a questão de a frontanela mais aberta para poder ter essa diferenciação de pressão durante o ar. Então foi conversado também com os pais, falando com eles da possibilidade que é um voo teoricamente tranquilo. Ao longo do voo eu possivelmente vou ter que fazer algumas sedações para a criança para que ela não canse bastante por causa do avião, barulho, turbulência e aí o voo tende a se concretizar o mais rápido possível e o mais seguro possível. Após fazer exames, a bebê deve passar por uma cirurgia para receber um novo intestino e se recuperar em um período de cerca de dois meses antes de voltar a Minas Gerais. A transferência foi recebida com alívio pela mãe, Fernanda Lisboa, de 19 anos. A gente está esperando que é por um tratamento como esse, porque até então eu não tinha achado o hospital, que é tratamento nenhum para ela. Aí agora achou. Eu descobri antes de ontem que tinha achado o avião, aí se explicou que foi os bombeiros, que foi o estado, que na verdade foi o estado daqui. E aí a gente ficou muito feliz que a gente estava esperando por isso, que a gente estava entrando em contato com contágio, só que estava demorando muito. Felicidade, que é gratidão, né? Por todo mundo, né? Que é ter ajudado também. Aí eu estou muito feliz. Pode cortar. Bom, é... não tem preço falar sobre uma ocorrência como essa. Nós temos aqui a capitão Thaís, que é mãe, e mais do que todos os outros, ela tem a oportunidade de se emocionar com uma situação como essa. E como não tem preço uma situação de levar o socorro, principalmente para população mais carente, levando para onde tiver esse socorro, em uma missão, imaginem, em 1.200, 1.300 missões no ano. Todo o esforço do Corpo de Bombeiros é válido nesse sentido. Nós ficamos absolutamente gratos pela oportunidade que a Secretaria de Estado de Saúde nos dá de ser parceiros nesse trabalho que é o Serviço Avançado de Suporte Aéreo Avançado de Vida. Essas três aeronaves que chegam neste ano vão fazer com que a gente possa multiplicar o número de ocorrências que estamos atendendo. deputado Jean Freire, que também atua como médico, sabe muito bem o valor que é poder transferir uma pessoa em um local longínquo que não tem qualquer recurso para algum centro em que a gente tem a melhor condição de atender essa vítima. Essa ocorrência tem ainda o seguinte destaque, deputado Jean Freire. Nós pegamos essa vítima, levamos para Porto Alegre, e, na volta, já tinha uma outra situação. Antes de pousar em Belo Horizonte, parou em Caxambu, pegou uma vítima e trouxe para Belo Horizonte. Serviço otimizado todo o tempo. Então, não há como mensurar o valor de uma vida salva em uma condição como essa. Próxima, por favor. Diagnóstico da nossa frota. Hoje, nós temos 985 viaturas, 761 disponíveis, 169 baixadas, 48 para serem descarregadas, 7 acidentadas. O mais importante é dizer que a nossa média hoje, a idade média da frota do Corpo de Bombeiros está em 8,7 anos. Nós já tivemos mais de 13 anos de idade média da nossa frota. Estamos nos esforçando, inclusive com o apoio da nossa Assembleia Legislativa, com os deputados sensibilizados em nos ajudar nessa renovação da frota. Próximo. Viaturas já entregues dentro deste ano. Origem, seguro DPVAT, foram 10 autobomba, tanque e salvamento e duas de emenda parlamentar federal, em total de 11,322,000 reais. De emenda parlamentar estadual, autossalvamento médio, uma viatura no valor de R$ 589,000. Próximo. Autossalvamento leve, emenda parlamentar estadual, duas viaturas e uma de emenda parlamentar federal, total de R$ 1,273,000. Unidades de resgate deste ano do seguro DPVAT são 10 viaturas e serão de origem de emenda parlamentar estadual, 19 unidades de resgate, em um valor de R$ 9,6 milhões. Moto resgate, emenda parlamentar federal, três viaturas, em um total de R$ 235,000. Próximo. Viaturas com recurso já empenhado para aquisição. De autobomba, tanque e salvamento, do Fundo Nacional de Segurança Pública são duas viaturas, de seguro DPVAT, duas viaturas, de emenda parlamentar federal, seis viaturas, um total de R$ 9,4 milhões. Alto salvamento médio, de emenda parlamentar federal, duas viaturas, de medidas compensatórias da Vale, seis viaturas, em um total de R$ 4,2 milhões. Próximo. Aquisições de viaturas em andamento. Viaturas de resgate, 10 de DPVAT, 44 de emenda de bancada, 24 de emendas estaduais, 3 de emenda federal. Viaturas de prevenção, uma com a origem da Vale. Viaturas de salvamento, quatro de emendas federais, 20 de ressarcimento da Vale, 38 de emenda de bancada, 8 de emenda estadual. Viaturas de socorro, duas de TAC e DPVAT, seis de convênio federal, 26 de ressarcimento ressarcimento da Vale, quatro do Fundo Estadual de Segurança Pública. Senhores, eu preciso dar um destaque. Deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues, que já estão nessa casa por mais mandatos, sabem o quanto essa realidade modificou-se nesse período. Poder anunciar aqui esse grande número de viaturas que estão em andamento de aquisição, com origens de bancada federal, com origens dos deputados estaduais, com origem em TAC, com origem em ressarcimento, modificar a condição de atendimento do Corpo de Bombeiros. E é só por isso que nós estamos conseguindo também fazer todas as inaugurações e, ao mesmo tempo que nós ampliamos o atendimento fazendo as inaugurações, nós estamos renovando a frota das nossas unidades antigas. Fica aqui, então, a minha gratidão como bombeiro e como cidadão a todos os senhores que têm nos ajudado, nos dado essa oportunidade de aquisição, de renovação, de levar esse socorro aos mais diversos pontos do Estado de Minas Gerais. Próximo. Em termos de aquisição de equipamentos operacionais, eu vou avançar foram 58.149 equipamentos diversos, pode passar, 145.234 equipamentos operacionais, também de proteção individual, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, são diversos os números que nós podemos apresentar, um valor de R$ 1,5 milhão e R$ 1,5 milhão, pode passar, de rádio e comunicação, a gente tem que colocar aqui o investimento de R$ 38 milhões que vem sendo feitos na nossa modernização da rede rádio, com maior qualidade no sinal, menos zonas de sombra na comunicação, equipamentos modernos mais confiáveis e que garantem a completa disponibilidade do serviço. próximo. Da mesma forma, temos investido em sistemas ETIC, pode passar, mais uma, no que se refere à fonte 95, recebimento de R$ 250 mil em materiais de doação da Vale, investimento de aproximadamente R$ 18 milhões na aquisição e ampliação do nosso sistema DMR de comunicação, pode passar. Em termos de reformas das unidades, nós também estamos cuidando para dar a melhor condição a todos os nossos bombeiros. Então, Campo das Vertentes, R$ 20 mil, Jequitinhonha, Metropolitana, enfim, em todas as regiões, nós estamos colocando R$ 2,5 milhões em reformas para a melhor condição dos nossos bombeiros nos nossos aquartelamentos. Pode passar? Não posso deixar de dar um destaque muito especial a algo que muda a condição do Corpo de Bombeiros, não apenas em ensino, capacitação, mas também em resposta operacional, que é a aquisição do imóvel da Academia de Bombeiros Militar, o Campus 1, de forma definitiva. Aquele espaço que antes era utilizado pelo CIAR, uma unidade de ensino da Aeronáutica. E aquele espaço é da Infraero e, em razão do acordo com a Vale, o governo do Estado nos deu a condição de ajustar os nossos projetos e adquirir essa academia no valor de R$ 130 milhões. É preciso lembrar que nós não temos algo assim no mercado, que tenha salas de aula, auditórios, prédio de administração, pista de atletismo, piscina, ginásio, enfim, a condição completa para uma escola. Mais do que isso, nós temos ali hoje também a nossa unidade, que é o Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastre, e nós estamos adjacentes ali ao Aeroporto da Pampulha. O que nós temos nessa situação? A condição de trabalho de deslocamento, de mobilização imediata, utilizando as aeronaves e saindo com equipes especializadas, não apenas para qualquer região do Estado de Minas Gerais, mas para fora do Estado, como nós estamos deslocando. Já deslocamos esse ano para Pernambuco durante as chuvas que os nossos irmãos pernambucanos sofreram, da mesma forma em Petrópolis, da mesma forma no sul da Bahia, e nós já tivemos também, é preciso lembrar, apoio humanitário fora do Brasil, com esse corpo de bombeiros que hoje é referência nacional, deslocando as nossas equipes para Moçambique e Haiti. Pode passar? No que se refere à assistência à saúde da tropa, os nossos destaques são os exames e constante monitoramento na Operação Brumadinho, a disseminação das informações em saúde e o nosso programa Saúde Ocupacional Bombeiro Militar. Pode passar? Em Brumadinho, segue o mesmo padrão desde o início com a realização de exames laboratoriais pré- e pós-empenho resguardando a segurança da equipe e avaliando qualquer tipo de alteração por absorção de metal ou qualquer problema que o nosso militar porventura venha passar em Brumadinho. Pode passar? Nas nossas promoções de saúde, a disseminação da informação, nós entendemos que é a melhor ferramenta, então são diversos os webinários que nós fazemos, bem como contato direto em cada uma das nossas unidades. Pode passar? Nosso PSO-BM, que é o Programa Saúde Ocupacional Bombeiro Militar, realiza monitoramento de saúde dos nossos bombeiros, buscando maior disponibilidade de efetivo para atendimentos à sociedade. Esse retorno do PSO-BM, ele aconteceu após esse momento mais restritivo da pandemia, e nós temos ele hoje também sendo informatizado, visando garantir celeridade e economicidade. Pode passar? São essas as principais informações, deputado? Eu tenho, acho que eu já passei do tempo, mas eu teria outras informações em um outro vídeo, mas eu fico à disposição dos senhores para as respostas naqueles pontos que, por um acaso, a gente tenha dúvida no que se refere à atividade do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Mas eu tenho absoluta segurança em afiançar ao senhor e a cada um dos senhores que estão nessa mesa e que estão acompanhando. Hoje nós estamos com um Corpo de Bombeiros Militar melhor, mais forte, mais rápido e uma referência nacional. Muito obrigado. Agradecemos as explanações do Coronel BM Edgar Estevam da Silva. A presidência, como determina a deliberação da mesa, teria a oportunidade de fazer, eu uso a palavra em primeiro momento, mas considerando o doutor Jean Freire, que necessita deslocar para a sua longínqua cidade de Araçuaí, a presidência passa a palavra para que ele seja o primeiro orador escrito para as suas considerações e pergunto se julgar necessário. Pois não, deputado de Aulete. Eu queria, para não dizer que falei de flores, reclamar aqui do nosso comandante, dos comandantes aqui presentes, por que o Jean Freire tem unidade lá agora, Jequichonha recebeu 752 mil, Norte e Minas 542 mil, depois nós vamos ter que explicar isso, não é, Rodrigues? O homem foi, recebeu tudo. E deu oposição, não é? Você esqueceu de dizer que ele deu oposição, que é o mais importante, você devia ter de lá, ele deu oposição. Doutor Jean, o senhor tem a palavra. Mas é seguir uma lei muito fácil essa aí, a lei da equidade, dar mais a quem tem menos. Chorando, com um milhão e tantos chorando. Eu gostaria de, eu estava ali terminando de presidir a reunião do plenário, junto com o companheiro Arantes, e quando eu vi, saindo do plenário, vi a exposição do coronel Estevam, eu fiz questão absoluta, eu tenho que realmente pegar a estrada agora, vou para Itaubim hoje, mais longe ainda, com as estradas horríveis que nós estamos tendo lá, mas eu, amanhã, minha querida mãe faz 90 anos, e eu tenho que pegar a estrada agora, como faço toda semana. Mas eu não poderia deixar de subir aqui. Para parabenizar, coronel Estevam, em primeiro lugar, parabenizar a todos vocês da corporação, a todos vocês. vocês do Corpo de Bombeiro seguem um dos princípios que é muito importante na política, na vida pública. Vocês são de Estado e não de governo. São poucas as instituições em um governo que faz isso. Muda governo, muda a linha de pensamento, muda... vocês não. Vocês cumprem a risca, pelo que eu sempre acompanhei, desde quando estou nessa casa, é uma instituição realmente que carrega esse princípio, é de Estado. É levar a política pública até ao povo, sem olhar a gremiação partidária, sem olhar a religião, sem olhar a cor, sem olhar ideologia política. Então, parabéns, parabéns. Eu, nesses oito anos de mandato, estou no meu segundo mandato, indo agora para o terceiro mandato, e vi, presenciei isso. E o senhor Coronel Estevro, desde o primeiro dia que eu cheguei nessa casa, eu logo conheci, conheci também os companheiros aqui, a Jordana, Major, não é? Major, não é? Tenente Coronel agora. E ver a mulher também ocupar esses espaços, estar onde ela quiser estar, isso é muito bom, e eu vejo isso na instituição, esse valor que vocês dão. Vocês são prova, realmente, da parceria nossa, em levar o Corpo de Bombeiro, seguindo um planejamento que vocês já tinham, e vocês seguem esse planejamento, isso eu acho bonito também, e sem essa intervenção, levar o Corpo de Bombeiro para essas regiões onde não tinha. conseguimos levar para Almenara, conseguimos levar para Araçuaí, e agora estamos indo... Capelinha. Para Capelinha. Capelinha. Já está invadindo. Para Salinas. Todas essas instituições, teve a nossa participação, mobilizando recursos para colocar. E agora, e era essa a minha pergunta, como estão as tratativas da construção do Corpo de Bombeiro para a minha querida Itaúbim, onde vou estar nessa madrugada. Já estou vendo sendo feita a terraplanagem, tenho acompanhado o trabalho, recebi o Corpo de Bombeiro lá. queria saber como está a questão dos recursos, que nós, inclusive, conseguimos alocar, ajudar nessas questões. Eu tenho dito que não vai ser por falta de recursos, e estamos à inteira disposição, porque o lugar mais importante do mundo é a aldeia da gente. E Itaúbim, geopoliticamente, é uma cidade muito importante ali, cortada por duas BRs, uma das quais, a BR-116, que desde quando eu era porteiro do hospital, a gente acompanha, e como médico também, quantos acidentes, quantos vezes nós já fomos ajudar a prestar socorro aí. Então, eu queria saber como estão essas tratativas, qual o planejamento para o Corpo de Bombeiro ser efetuado na nossa querida Itaúbim. Deputado Jean Freire, obrigado pela pergunta. Preciso reconhecer também o trabalho que o senhor faz, com o objetivo de levar essa política pública para a região norte e nordeste. E o senhor, como já colocou na fala do senhor, sabe que nós temos o nosso planejamento. Mais do que isso, nós, ainda em 2019, levamos, no início do ano, ao governador Zema, o nosso planejamento de expansão para os quatro anos. E o governador, ele nos deu a exata diretriz de levar o Corpo de Bombeiros onde o povo mais precisa. Foi essa a diretriz dele. E ele validou todo o nosso planejamento de estar presente em Araçuaí, em Almenara, mas também em Cataguases, mas também em Machado, no sul de Minas, mas também em Andradas, no sul de Minas, em João Pinheiro, que o deputado Sargento Rodrigues também nos solicitou de forma importante a presença do bombeiro em João Pinheiro, em Sacramento, em Tupaciguara, enfim, a todas as regiões onde o povo mais precisa. Nós temos o nosso compromisso com Itaubim, nós estamos trabalhando nesse sentido. Não há nenhuma intercorrência que esteja atrasando. Os recursos estão sendo utilizados dentro da normalidade do cronograma. Acredito que, ao longo de 2023, vamos avançar em toda a condição da estrutura e eu quero crer que, até o fim de 2023, teremos condição de inaugurar. O senhor viu aqui que, no que se refere a efetivo, o governo do Estado tem garantido a recomposição do efetivo do Corpo de Bombeiros ao longo desses quatro anos. E, da mesma forma, no que se refere à parte logística, nós colocamos aqui o número de viaturas que ainda virá, o que garante a condição de equipamentos para uma nova fração, que será lá em Itaubim. Réplica. Levou tudo. Bem, eu... Não falou nada. Usando os dois minutos de réplica para reafirmar esse compromisso do nosso mandato com a instalação em Itaubim, com a permanência em todas essas outras unidades, nós estamos agora, ajudamos também com a locação de recursos em Capelinha, na reforma que está sendo feita na nossa querida Almenara, e que vocês continuem assim, sendo exemplo, para Minas Gerais, como o coronel falou, e outros têm prova disso, para o Brasil. Não foi uma ou duas vezes que eu mesmo já peguei o telefone nessa pandemia e solicitei o transporte, eu de plantão, não como deputado, mas como médico, solicitei o transporte de crianças, de adolescentes, de tantos casos realmente que a gente tem que contar, coronel, que nos emociona. Nos emociona durante os momentos de enchentes no Vale de Etchonha, vocês transportando os nossos pacientes para fazer hemodiáris lá em Itaubim, cidades distantes, sem condições. Agora mesmo, a gente acaba de ver um vídeo onde a estrada BR-367 acaba de ser levada, parte, e não vai dar para passar carro por ali, provavelmente vai ser vocês que vão transportar os pacientes que passam pela hemodiáris três vezes por semana, tendo que passar por aquelas péssimas estradas. Então, fica aqui o nosso compromisso de estar alocando recursos, já alocamos, já tem recurso alocado para a construção em Itaubim, e continuar no que for possível. Nosso mandato está em ter exposição. Muito obrigado. Parabéns. Eu peço desculpas, sargento Rodrigues, vou ter que me retirar para enfrentar a estrada. Obrigado, deputado. Agradecemos as intervenções, doutor Jean. Pelo visto, resolviu tudo, João. Sobrou nada para nós aqui pedir o comandante do bombeiro, não. Fez Salinas, fez Araçuaí, fez Almenara, e agora Itaubim. Capelinha, não vamos pedir mais o quê? Sobrou nada, não. Muito obrigado pela participação, doutor Jean. Deus te proteja e te conduza na sua estrada. Boa viagem. A presidência pede ao nosso comandante, eu tenho aqui, comandante, duas questões, uma pontual e duas que englobam toda a instituição, de cobranças que chegaram ao nosso gabinete. Primeiro, viaturas novas. Eu tenho pessoas queixando cotidianamente de Ribeirão das Neves. Eu pedi uma atenção especial para o senhor com o Ribeirão das Neves e chegarem informações aqui de viaturas em péssimo estado lá no município de Ribeirão das Neves. Então, faço um apelo aqui ao senhor, para que o senhor, dentro dessas viaturas que estão sendo adquiridas, possa fazer o melhor direcionamento para o Ribeirão das Neves. Essa é a pontual. Estive durante a campanha no município de Paracatu, que foi abordado por um graduado. Deputado, nós pedimos que o Corpo de Bombeiros nos forneça armamento melhor e prática de tiro para a segurança das instalações físicas. Ou seja, pediu ferramentas melhor para trabalhar. Então, eu acho que é algo razoável para um próprio militar do bombeiro estar nos cobrando. Essa se envolve toda a instituição, porque no TPB nós temos a prática do tiro prático. E o tiro prático seria muito de bom ouvido, porque tem gente aí fora que acha que o bombeiro não usa arma, ou que não pode usar arma. Então, seria de bom ouvido, porque o graduado me relatou, falou, deputado, me mostrou o armamento. E como nós somos de casa, comandante, nós somos do ramo, vi realmente o armamento estava muito ruim, muito defasado. A abordagem aconteceu lá em Paracatu, e, obviamente, ela é um pedido que veio local, mas que se estende por toda a instituição, porque envolve a todos os integrantes do Corpo Bombeiros Militar. Um melhor armamento e prática de tiro para que possam fazer a guarda da instalação física do bombeiro militar. Por fim, comandante, a outra questão que envolve também toda a instituição, nós vamos pedir aqui a consultoria que traga, que elabore esse requerimento com relação à prática de tiro, melhor armamento, não é? Aqui, porque deve ser levado ao conhecimento do senhor aqui, mediante documento, ofício, e a questão do efetivo. a questão do efetivo, todas as ações que foram aqui apresentadas para o senhor em inúmeros incontestes, deputado João Leite, um trabalho, porque o bombeiro, além de, o nosso bombeiro militar de Minas Gerais, além de fazer um belíssimo trabalho, conta com um lado que nenhuma outra instituição de Estado conta. Bombeiro só salva. Bombeiro não tem não tem arranhão na sua imagem. Em qualquer parte do mundo, o bombeiro salva vidas. Então, não existe outra instituição que tenha essa característica na sua missão, que é sempre salvar. Nossa missão é sempre salvar. Então, o bombeiro tem o carinho, tem o carisma, tem a admiração, tem um olhar completamente diferenciado em qualquer parte do mundo. Então, o bombeiro já tem isso, que é algo extraordinariamente positivo para a instituição, por tudo aquilo que o bombeiro faz, por servir, por proteger, por amparar, socorrer, 24 horas por dia. Então, comandante, todos os números que foram aqui apresentados, brilhantes, e aqui eu ressalto a competência do senhor à frente do comando da instituição, quero deixar isso aqui consignado nos anais da casa. eu conheço o senhor desde que o senhor era segundo-tenente, ajudando de ordem do então comandante-geral, se eu não estou equivocado, José Maria Gomes, se eu não estou equivocado, se eu estiver, o senhor me corrija aqui enquanto segundo-tenente. Eu não sei se é eu que estou ficando velho de mandato ou é o comandante também que está velho aqui no cargo dele. Então, deputado João Leite, o comandante tem um papel de liderança na instituição e a gente sabe disso, comandante, do seu papel de liderança dentro do Corpo Bombeiro, da sua condução nesses quatro anos. Deus lhe permita muita saúde, muita disposição, porque não é fácil exercer o papel de comandante-geral, é sempre muito difícil, você precisa dar exemplo para toda a instituição, só tem que dar exemplo para os demais coronéis, para o seu subcomandante, para o seu Estado-Maior, para todo o seu corpo de oficiais e praças e exercer essa liderança também com competência na gestão e na administração dos seus recursos humanos e logísticos. Então, quero que deixe-a consignado meus parabéns, que o senhor continue brilhando, brilhando na função que o senhor exerce, mas se, sem o efetivo, os números que foram apresentados não conseguem ser apresentados. todo esse brilhante trabalho do bombeiro, eu mesmo aqui cobrei do senhor, falou, comandante, quero fazer a entrega das unidades de resgate, pedir aqui a atenção do major Aviano, o senhor, imediatamente, fazer a entrega presencial lá, quando acontecer, e também dos armários, que nós destinamos, 3.421 armários para armazenar o macacão a gente chama, que depois do nosso militar do bombeiro chega do embate, do combate, do socorro, daquilo que ele faz de melhor lá na rua, e ele precisa que esse macacão seja colocado em um local longe das suas roupas, dos seus vestimentos pessoais, até porque, quando ele volta para casa, ele tem família, ele tem o chão da casa dele que ele vai pisar, que muitas vezes, tem uma criança ali andando, engateando, brincando, e que não pode ter contato com a fuligem, pode ter contato com aquilo, tudo que ele teve contato na rua. Deputado Sargento Rodrigues, a presença do deputado eleito, doutor Maurício, para a próxima legislatura de Ouro Fino, isso mesmo. Agradecemos a presença do Lúcio, colega deputado, que segunda-feira estará tomando posse conosco às 17 horas lá, no evento de diplomação do TRE. Seja muito bem-vindo. Meu doutor Maurício, seja muito bem-vindo aos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. O senhor, com certeza, passará aqui muitas vezes ainda. Então, eu queria, comandante, fazer esse apelo permanente, porque, se a gente olha para os números 27.89 de déficit efetivo, pode ser que os números não sejam? Doutor Samir, ainda está por aí? se ausentou por alguns minutos, o subsecretário. Talvez olhar para os números, talvez seja frio, olhar o percentual. Mas a necessidade do efetivo é que, primeiro, consegue fazer, atender pedidos para os próprios deputados. Ah, comandante, eu preciso do Unidade do Corpo Bombeiro lá em Itaubim, como fez aqui o deputado doutor Jean Freire, de forma mais legítima, porque ele é representante, chegou aqui via voto popular. Ele tem todo o direito de cobrar a expansão do Bombeiro lá para Itaubim, como foi Araçuaí, onde ele fixa a residência. Como nós insistimos e ajudamos o Bombeiro lá em João Pinheiro, do ponto de vista estratégico da instituição, nós vivenciamos um acidente ali, João, você também que teve essa, passou por essa gruda de um acidente, ali no trevo de Itaúna. Nós capotamos um veículo no dia 7 de setembro de 2013, a cerca de 8 quilômetros depois do distrito de Juscelino Kubitschek, ali no trevo de Pirapatos. O veículo veio na contramão ultrapassando duas carretas e chocou contra o nosso veículo Santa Fé. Capotamos cinco vezes e o veículo ficou completamente destruído. e o bombeiro mais próximo estava em Patos de Minas. Se eu não estou equivocado, comandante, se eu me corrija, 130 ou 140 quilômetros do local, falei, relatei isso para o comandante, falei, comandante, ali é uma área, uma posição estratégica para o bombeiro e nós estamos tratando o noroeste do Estado. Como eu conheço o Estado, melhor que qualquer um cidadão aqui presente nesse ambiente, porque eu já estive em 830 municípios, então eu conheço o Estado igual à palma da minha mão, por força do mandato, por causa da classe, está presente em todos os municípios, então eu sei quais são as distâncias que tem ali no noroeste. O comandante atendeu o pedido, atendeu o pedido do prefeito, atendeu o pedido do nosso reformado Jair César, lá, sargento reformado, lá de João Pinheiro, mas para atender o pedido você tem que ter efetivo. Nós destinamos o recurso da UER, não é, comandante? Mas e o efetivo? Por isso que a gente vai aqui no ponto nevral do governo, 4 milhões e 600 mil de investimento, investimento da rubrica governo do Estado, tesouro do Estado, viu, deputado João Leite? Quem sabe o governo consegue dar uma contrapartida maior no efetivo, comandante? Já que ele conseguiu dinheiro da Vale, de emenda parlamentar de deputado estadual, de deputado federal, das transferências da União, do Fundo Estadual de Segurança Pública, vê se ele consegue ter um pouquinho, um pouquinho de desconfiômetro e invista mais no efetivo humano que é o mais necessário que a instituição mais precisa, ser um homem e ser uma mulher, bombeiro militar, nenhuma viatura anda, nenhuma motosserra, nenhum desencarcerador, nenhum macacão de anti-chama sai andando, não sai por si só. E o bombeiro é o seguinte, tem estiagem, pega fogo, chama o bombeiro, vê a chuva, tem inundação, chama o bombeiro. Então, em qualquer clima, em qualquer momento, o bombeiro acaba sendo requisitado e pedido com o máximo de urgência que ele chegue no local. Então, o apelo que eu faço, comandante, e como missão, dessa que o senhor fez, ao senhor, fiz ao cheiro da Polícia Civil, fiz ao comandante da PM, é a questão do efetivo do recurso humano. Esse é o outro apelo que eu faço, que eu peço à consultoria que traduz a isso também em requerimento. indago ao deputado Antônio Carlos Arantes ou ao deputado João Leite se desejam fazer uso da palavra. Arantes primeiro, é o homem primeiro. Registro e agradeço a presença do nosso primeiro vice-presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes, que é o nosso representante do sudoeste do Estado, juntamente com o nosso líder, Cássio Soares, a quem nós passamos a palavra nesse momento. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite. Gostaria também de cumprimentar o coronel Estevano, a sua pessoa, cumprimentar todos aqui, toda essa corporação dos bombeiros, todos que estão aqui presentes conosco e os telespectadores também. Enfim, a satisfação poder participar nesse momento desta, podemos falar desta reunião tão importante que é que a Assembleia fiscaliza e que é o nosso papel fiscalizar e é tão bom quando nós estamos aqui participando alternativamente desta agenda e vendo que o balanço serve muito positivo. Mas nós não tínhamos dúvida que seria, porque tem um governo sério, o governo Romeu Zema, que soube escolher as pessoas certas e nos seus posses. E o coronel Estevão conheceu há 22 anos, coronel, desde 2000, quando o deputado Carlos Mendes era ministro na época e também como ministro, ele estava sempre presente no Belo Horizonte e o coronel Estevão é que nos recebia e fazia toda aquela logística, pessoa que nós temos conhecimento e um carinho especial. Nessa pessoa também eu queria cumprimentar todos os bombeiros de nossa região, a de São Sebastião do Paraíso, que faz um belíssimo trabalho também, cidade de Coixopé, Passos, agora Andradas, que também através de um trabalho nosso junto com a prefeita Margul, com o vereador Reginho, também hoje nós temos o Corpo Bomberto na cidade de Andradas, da mesma forma lá em Machado também, na época com cobranças também, lá do José Miguel, que é o vereador, e também de várias lideranças do município, que também participou ativamente junto com a prefeitura para esta também instalação. Ou seja, a nossa região está muito bem servida com o Corpo de Bombeiro, enfim, mas é para agradecer, cumprimentar-os e falar da satisfação desta parceria, mas também, ao mesmo tempo, não é preocupar, não porque sabendo que o senhor sabe formar a equipe, que terá uma boa equipe para frente aí, mas sabendo aí de como o senhor já acabou de anunciar, que encerra aí já a sua participação à frente do Corpo de Bombeiro, em Minas agora, no final do ano. Mas é cumprimentar-o pelo brilhante trabalho, porque o duro é quando a pessoa sai por falta de capacidade, falta de resultado, porque foi frustrado aquela expectativa de trabalho, e que não é o seu caso. O seu caso é que realmente fecha com chave de ouro o seu comando no Corpo de Bombeiro, e tenho certeza que ainda poderá contribuir muito junto com esta equipe capacitatíssima. Muito obrigado, e sempre contando conosco aqui no que, em tudo que for possível. Um abraço. Agradecemos ao deputado Arantes. O comandante, segura só um pouquinho, deixa eu passar a palavra para o nosso companheiro aqui de longas datas, o nosso ilustre, o decano aqui da comissão, o deputado João Leite. O deputado João Leite, a excelência tem a palavra, o comandante nos responde já em conjunto. O deputado Sargento Rodrigo, sempre muito habilidoso, deixou o coronel Estevam por última tarde, quinta-feira, os deputados todos viajando, porque ele sabe que, mesmo assim, ia ter público, porque o carinho que nós temos pelo vibrador, é para a gente, é uma alegria encontrar com o senhor e ver o entusiasmo, a vibração, como o senhor faz isso tudo por amor e a sua equipe toda te acompanhando, os comandantes todos juntos. Eu creio que os bombeiros militares de Minas Gerais, eles deixam um legado que é perpétuo. A guerra que vocês enfrentaram foi algo, assim, impressionante. não tinha manhã, tarde, noite, e os nossos bombeiros, as nossas bombeiras, todos lá no front, enfrentando uma guerra, algo, assim, impressionante, jamais visto, talvez, uma das maiores tragédias do mundo. Eu fiquei entusiasmado quando o pessoal de Israel veio para apoiar vocês, não é? Voltaram com uma lição muito grande, não é? porque eles têm outra expertise, não é? Diferente do que vocês enfrentam no dia a dia, nunca sabem o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, para a gente, é uma honra recebê-los aqui. Os bombeiros têm um carinho de toda a população. Já disse para o coronel Estevro, para outros comandantes, minha neta Beatriz, de cinco anos, quer ser bombeira, não tem jeito. Quer ser bombeira e fica entusiasmada, começa a conversar as coisas. Então, eu queria parabenizar, não é? Quer dizer, eu fiquei imaginando a guerra que vocês enfrentaram, devia parar um pouquinho, mas vocês estão ampliando. Ouro para a Capelinha, o doutor Zé Olinto, esse médico tão querido lá de Capelinha, deve estar na satisfação porque os bombeiros estão lá e vocês ampliaram. Quer dizer, o efetivo não é o ideal, mas vocês são da guerra mesmo, não é? Não tem tempo ruim. Não esqueço, quando eu liguei para o comandante, porque a Convenção Batista queria lavar roupa dos... Queria colocar a lavanderia para lavar as roupas. Olha o que vocês provocam nas pessoas, não é? As igrejas se uniram para bancar isso financeiramente para que vocês tivessem uma roupa limpa para sujar de novo, o tempo todo encharcados na guerra. E vocês continuam trabalhando. Então, eu queria parabenizar, dizer da admiração que eu tenho e que a população de Minas Gerais tem. Eu fico... Só quero deixar uma pergunta aqui, que eu fico sempre preocupado. Certa vez, nós fomos no Hospital João XXIII, porque havia reclamação que a porta das médicas não tinha... Tinha caído e não tinha arrumado. Mas eu quis saber como é que estava lá o pouso dos helicópteros, quando a gente precisa. A gente não sabe. Em qualquer momento, a gente precisa dos bombeiros. Então... E lá não estava pintado. Estava tudo apagado, o local de pouso do helicóptero, que na maioria das vezes é dos bombeiros. Eu queria que depois respondesse, não para mim, mas para a população. Eu fico preocupado com a vida dos bombeiros, que chegam lá e... E aí, dá para enxergar, nesse tempo de chuva, por exemplo, só uma lembrança de dar uma olhada para a segurança de vocês. Nós temos obrigação de cuidar da segurança e a segurança de vocês que cuidam tão bem da nossa segurança. Minhas homenagens aos bombeiros militares de Minas Gerais com grande gratidão e admiração pelo trabalho de vocês. Que vocês sejam abençoados, a família de vocês seja abençoada por tudo que vocês estão fazendo pelo nosso Estado. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, pelo tempo. Agradecemos ao deputado João Leite. Passamos a palavra ao coronel Estevam para as suas respostas e considerações das intervenções dos três deputados. O senhor tem a palavra. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Então, vamos à primeira parte no que se refere à situação de tiro. Só nesse ano, nós passamos 1.757 bombeiros militares pelo tiro prático. Paracatu passou pelo tiro prático de acordo com o nosso comandante de lá da região. Ele tem ocorrido normalmente, então, dentro da nossa previsão, está ocorrendo o tiro prático. A questão do armamento, entendo que é o armamento adequado ainda para a guarda, mas, não obstante, nós vamos verificar especificamente em Paracatu. Nunca tivemos um incidente problemático com relação à utilização e que o armamento tenha tido algum tipo de problema. Então, é algo que não me traz preocupação. Na verdade, não teve nenhum incidente lá. Sim, sim. Na verdade, era um Revolve 38, daqueles bem velhinhos, comandante. Ok. Daqueles que eu usei na Rotam ainda, nos anos de 88 a 93. Está meio fora de moda, vamos colocar assim, está meio fora de moda. Nós vamos checar a situação. No que se refere a Ribeirão das Neves, nós temos tanto uma emenda parlamentar federal de uma unidade de resgate que garante que essa unidade vá para Ribeirão das Neves especificamente, quanto todas as outras viaturas que nós aqui apresentamos, nós vamos ter um plano de distribuição que vai seguir exatamente aquelas viaturas mais antigas no Estado que serão trocadas, substituídas, renovadas. Ribeirão das Neves estando entre as mais antigas, acredito que vai estar, nós vamos ter essa modificação. No que se refere à recomposição do efetivo, eu sou presidente do Conselho dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. eu conheço bem a realidade de cada um dos corpos de bombeiros militares. Eu sei da dificuldade que é a recomposição de efetivo em todo o Brasil. Eu sei que o Estado do Amazonas passou 10 anos sem concurso. Eu sei que o efetivo do Corpo de Bombeiros do Piauí não chega a 300. Eu sei que no Rio de Janeiro houve a diminuição do efetivo do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que é o mais antigo do Brasil. Eu sei que, comparando a população de São Paulo com a população de Minas Gerais, proporcionalmente, nós temos uma condição melhor de efetivo do que o Estado de São Paulo, comparando a população de Minas com a população de São Paulo. E eu sei que nós estamos hoje tendo concursos reiterados nos últimos quatro anos. Nós nunca passamos por isso antes, mesmo com toda a dificuldade do Estado, dificuldade financeira que herdou, mesmo com todas as dificuldades da pandemia, nós estamos tendo concursos regulares para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, algo que não acontece nos outros estados. Nós temos que estar atentos ao que acontece em Minas. E, em Minas, especificamente, ter o concurso regularmente, todos os anos, faz com que nós possamos ter essa recomposição que está acontecendo. Ou seja, existe a clara sensibilidade do governador do Estado e do seu secretariado para com o nosso Corpo de Bombeiros. Estamos conseguindo otimizar esse recurso humano, esse talento humano. como eu disse, nós estamos mantendo praticamente o mesmo efetivo que, inclusive, está próximo daquele recomendado pelo limite prudencial de responsabilidade fiscal. E, mesmo assim, nós estamos ampliando os nossos atendimentos, levando o Bombeiro para todos os outros pontos do Estado, como aqui nós já colocamos, e os deputados também já reconheceram, porque sabem dessa nossa situação. Nós estamos atendendo mais, nós estamos atendendo melhor. Eu quero fazer aqui uma ligação direta com algo que o nosso deputado João Leite colocou, que foi a preocupação com o Hospital João XXIII no que concerne ao nosso heliponto. O nosso balizador de vento que estava desgastado foi substituído há três meses, então, garante a nossa condição lá de apoio. Continuamos fazendo os nossos pousos lá. Mas eu quero fazer aqui uma ligação do hospital com o trabalho do bombeiro. O Hospital João XXIII tem sido alvo de uma atenção especial do corpo de bombeiros no que se refere à regularização ao AVCB, o que mostra as condições de cuidado e de segurança para as pessoas que ali circulam, profissionais e pessoas que são atendidas. Da mesma forma, nós temos uma operação específica chamada rota de fuga em que nós treinamos as pessoas dos diversos hospitais. Fazemos isso em todo o Estado. Eu quero destacar aqui o que aconteceu na Santa Casa esse ano, em que o Corpo de Bombeiros Militar se houve presente ali em um tempo de resposta extremamente adequado com o número de equipamentos, viaturas e o seu talento humano para poder fazer frente a um incêndio em um hospital no décimo andar. Nós tivemos ali a evacuação de aproximadamente 950 pessoas sem maiores intercorrências. Tivemos, sim, duas pessoas que faleceram, não em razão da evacuação, mas pela condição de saúde que já estavam quando internadas. Efetivamente, nós salvamos 950 pessoas atendendo a esse incêndio na Santa Casa com um tempo muito rápido, com uma efetividade muito grande, porque nós fizemos a evacuação, mas mais do que isso, nós fizemos a extinção do incêndio que ficou adstrita a esse décimo andar, ou seja, um atendimento de absoluta eficiência e eficácia. E isso é fundamental. Se nós tivéssemos ali um incêndio que progredisse de uma maneira inadequada, seria uma tragédia mundial. e nós fizemos um atendimento que merece esse destaque no que se refere a tempo-resposta, qualidade e quantidade dos materiais, capacitação dos nossos militares e efetivo combate. Ou seja, estamos preocupados com todos os hospitais e também aqueles em que nós levamos o recurso, como, por exemplo, o João XXIII, em que nós temos que pousar com a nossa aeronave. São esses os pontos que eu queria trazer, mas eu não posso deixar de registrar sobretudo o apoio do nosso deputado Antônio Carlos Arantes em sua preocupação no sul de Minas e do senhor com o nosso corpo de bombeiros, principalmente aqui na capital, em que o senhor sempre apoiou, mas sobretudo com a palavra de motivação, a palavra de incentivo, uma palavra de reconhecimento, uma palavra de valorização e de transmitir essa energia que nós traduzmos para a vibração de todos os nossos bombeiros, fazendo com que nós possamos manter o nosso trabalho. Esse bombeiro que está na guerra, como o senhor mesmo colocou, seja em Brumadinho, como foi em Mariana, ou no seu dia a dia, na chuva ou no fogo, nós falamos que ele é o único que é considerado soldado da vida, exatamente também pelo que o nosso deputado Sargento Rodrigues colocou, no sentido de estar sempre atendendo, sempre salvando vidas. Não é fácil salvar vidas em situações como o incêndio na Santa Casa ou outro incêndio que eu também trago como destaque, que foi em Valadares, no mercado, muito semelhante ao mercado central aqui que nós temos próximo à Praça Raul Soares e que nós atendemos muito rápido também e que o incêndio ficou restrito ao segundo pavimento e nós conseguimos preservar todo o mercado evitando também perda de vidas humanas. Muito obrigado, são essas considerações. Permaneço à disposição. Agradecemos ao Coronel Estevam, com certeza nos abrilhantou com a sua 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 competência e nós esperamos, comandante, que o senhor continue guiando e abrilhantando os caminhos dessa instituição tão querida e tão respeitada e que o senhor continue a fazer o melhor do senhor para cuidar do nosso querido Corpo de Bombeza Militar. Eu peço o senhor que ainda aguarda alguns segundos aqui para a gente poder passar aqui a uma nova fase porque tem aqui requerimentos, inclusive cópias serão entregues pessoalmente por o senhor. Passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. presidência requerimentos dos deputados Antônio Carlos Arantes, Sargento Rodrigo João Leite e Bruno Engler seja encaminhado ao Corpo Bombeiro Militar pedindo providência para que dentre as novas viaturas que aportarão na instituição militar no ano 2023 seja disponibilizada uma nova viatura para o município de Ribeirão das Neves. Também requerimento assinado pelos ilustres deputados Antônio Carlos Arantes, Sargento Rodrigo João Leite e Bruno Engler seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar pedindo providência para contornar o déficit efetivo presente na instituição considerando o impacto negativo para os bombeiros militares que acabam sobrecarregados e também para a população pois a carência de servidores certamente compromete a continuação da execução dos excelentes serviços prestados pela corporação. O requerimento também assinado pelos ilustres deputados e aqui já nominados seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pedindo providência para fornecer novos armamentos e disponibilizar curso de prática de tiros militares de todas as unidades da instituição do Estado em especial localizado no município de Paracatu com vice a propiciar melhor segurança e guarda das instalações do Corpo de Bombeiros Militar. outro requerimento que seja formulado voto de congratulações com o Coronel BM Edgar Estevam da Silva pela experiência e legado no Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais especialmente na atuação frente ao rompimento da barragem de rejeitos de mineração ocorrido no município de Brumadinho requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao congratulado o Coronel BM Edgar Estevam da Silva ao governador do Estado Romeu Silva Neto desculpa Romeu Romeu Zema onde que é o Romeu Silva tem Neto também Romeu Zema Neto requerimento de congratulações de reconhecimento pelo belíssimo trabalho prestado frente ao comando do Corpo de Bombeiros Militar por extensa carreira ao longo de 32 anos servindo à instituição vai assinado pelo primeiro vice-presidente dessa casa o deputado Antônio Carlos Arantes pelo presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia o deputado Sargento Rodrigues e pelos membros efetivos deputado João Leite e Bruno Engler em votação os requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que o aprovam permaneça como se encontra aprovado por fim peço a leitura do requerimento ao deputado Bruno Enger para fazer a leitura do último requerimento a ser apresentado deputado Bruno Enger vossa excelência tem a palavra excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 a linha A do regimento interno seja encaminhado ao presidente membros da mesa e líderes da Câmara dos Deputados pedido de providências para com urgência e de forma vigorosa cobrar ao Senado Federal o exercício de competência privativa para processar e julgar o senhor Alexandre de Moraes ministro do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade previstos no artigo 39 da lei 1079 de 1950 e ao final condená-lo a pena de perda do cargo com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública de modo a cessar seus constantes e reiterados atos de abuso de autoridade violação de direitos e garantias fundamentais como a legalidade e o devido processo legal desobediência ao princípio da inércia e afronta as prerrogativas e imunidades parlamentares consoante princípio da separação de poderes e o que preconiza o sistema de freios e contrapesos previsto no artigo 2º da Constituição da República cabe ao poder legislativo atuar de maneira a garantir que o judiciário não exceda sua competência no exercício de tal função compete ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal pelos crimes de responsabilidade especialmente em caso exercer atividade político-partidária ser patentemente desidioso no cumprimento livre manifestação de pensamento o direito de resposta são alguns dos direitos protegidos pela Corte Suprema e logo também devem ser pelos seus membros sob pena de negar efetividade a direitos fundamentais assim tendo em vista que a imparcialidade do judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal são garantias indispensáveis quanto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento 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 assinado por mim pelo presidente da comissão deputado sargento rodrigues pelo deputado João Leite em votação requerimento senhores deputados com a própria permaneço com o segundo aprovado o requerimento presidência disponibiliza a palavra ao comandante gerado do corpo de bombeiros coronel de gás esteve da sil para as suas considerações finais e nós não temos condições de fazer entrega presencialmente nesse momento do voto de congratulações e reconhecimento pelo belíssimo trabalho que o senhor prestou e vem prestando a frente do comando-geral do corpo de bombeiros nesses últimos quatro anos mas faremos chegar às mãos do senhor pela iniciativa dos quatro parlamentares o senhor tem a palavra muito obrigado senhor presidente quero aqui agradecer pela oportunidade de estar representando o corpo de bombeiros militar de Minas Gerais no Assembleia Fiscaliza quero reforçar que é uma excelente oportunidade de dar transparência e visibilidade a todas as nossas atividades entendo que os votos de congratulações que me pegam de surpresa nesse momento me faz retornar aos meus idos anos de 1993 quando comecei a minha carreira no segundo batalhão de bombeiros depois tive a oportunidade de trabalhar com o próprio coronel José Maria Gomes como o senhor mesmo colocou sobretudo uma série de ocorrências que a gente pôde atender enquanto na operacionalidade e depois atuar para poder fazer com que houvesse essa evolução do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais que hoje a gente pode assistir e eu não canso de repetir está cada vez mais forte mais rápido melhor sendo uma referência em todo o Brasil fico extremamente grato pela surpresa aqui dos votos de congratulações vou levar com muito carinho assim que eu receber fisicamente e vai ficar realmente nas páginas da minha história e junto a minha família não apenas deste que vos fala muito grato mas eu não posso também dizer que no corpo de bombeiros tudo que nós fazemos é exatamente como um corpo não fazemos nada individualmente tudo que nós fazemos lá é em razão de todos estarem atuando da melhor forma forma integrada assim é em cada ocorrência nas suas guarnições assim é em grandes operações como o Brumadinho assim é durante todo esse ciclo de evolução em que o corpo de bombeiros está passando durante esse período que eu tenho a honra de estar comandando os mais de 5.800 homens e mulheres da nossa instituição quero encerrar dizendo que a minha honra de estar à frente desses nossos bombeiros ela é completa eu tenho uma profunda gratidão primeiro a Deus pela oportunidade que tenho nesse momento de estar aprendendo com cada um dos bombeiros tenho profunda gratidão ao governador Romeu Zema que me dá a oportunidade de estar 4 anos à frente dessa corporação fazendo um trabalho que é absolutamente fundamental no salvar vidas todos os dias agradeço profundamente todo o apoio de cada um dos deputados dessa casa onde eu sempre tive apoio sempre fui muito bem recebido nas nossas solicitações ou mesmo nas reivindicações em que a gente teve condição de atender e responder muito obrigado a todos uma honra muito grande uma ótima tarde a todos de minha parte um feliz 2023 para todos agradecemos mais uma vez ao coronel Estevam passo a palavra aos deputados João Leite para a consideração final rapidíssimo comandante ao fazermos essa moção nós estamos tendendo a todo o corpo de bombeiros sou o comandante da instituição os comandantes que fazem parte da sua equipe estão aqui também e é extensivo ao corpo de bombeiros eu não me esqueço imagina eu era jovem demais em 1974 eu servi o exército brasileiro eu mantenho contato até hoje com o meu comandante coronel Monte Gomes mora em Brasília especialmente nesse momento ele não para de escrever para mim ele está dando ordem até hoje imagine em 1974 se tornou um amigo perdi recentemente o general Romulo Bini que foi meu comandante também mas que foi um apoio durante os meus mandatos aqui na Assembleia em todos os momentos o general Bini me acompanhava e às vezes xingava dava dura em mim eu lembro uma vez teve o 7 de setembro e na segunda-feira o primeiro telefonema foi do general Bini tinha acontecido um problema um soldado do exército encostou o cacetete de choque num jornalista e aquilo virou uma situação e eu presidente da comissão de direitos humanos primeira ligação do dia meu general e ele fala senhor Leite depois não comandante você sabe esse menino aí esse recruta é um recruta é um conscrito que deu choque no jornalista você lembra como é que você entrou no exército claro que eu lembro ele é igual a você não sabia nada então você não me enche a paciência com esse negócio então a ideia é claro que a gente gostaria de todo o corpo bombeiros pelo trabalho que vem sendo exercido Brumadinho Santa Casa tantas coisas mas ao 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 darmos essa moção ao senhor ela extensiva todos os bombeiros pelo reconhecimento que nós temos por esse trabalho tão admirável não é e que atende tão bem a população de Minas Gerais obrigado e parabéns receba viu esse prêmio em nome de toda todo o comando sua equipe todo o corpo bombeiros militares de Minas Gerais deputado João Leite na verdade a doutora Laura me orientou aqui foram dois requerimentos um para a câmara e o outro para o senado por causa das competências distintas em relação em razão da matéria passo a palavra ao deputado Bruno Engler para a leitura do requerimento será também dirigido ao senado da república excelentíssimo senhor presidente da comissão de segurança pública o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3º a linha A do regimento interno seja encaminhado ao presidente membros da mesa e líderes no senado federal pedido de providências para com urgência no exercício de competência privativa processar e julgar o senhor Alexandre de Moraes ministro do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade previstos no artigo 39 da lei 1079 de 1950 e ao final condená-lo a pena de perda do cargo com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública de modo a cessar seus constantes e reiterados atos de abuso de autoridade violação de direitos e garantias fundamentais como a legalidade e o devido processo legal desobediência ao princípio da inércia e afronta as prerrogativas e imunidades parlamentares consoante princípio de separação dos poderes e o que preconiza o sistema de freios e contrapesos previsto no artigo 2º da Constituição da República cabe ao Poder Legislativo atuar de maneira a garantir que o judiciário não exceda sua competência no exercício de tal função compete ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal pelos crimes de responsabilidade especialmente em caso exercer a atividade político-partidária ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo e proceder de modo incompatível com a honra e dignidade e decoro de suas funções recorda-se que o senhor Alexandre de Moraes prestou o compromisso regimental de fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República mas viola usualmente direitos humanos e usurpa funções públicas como a de legislar condenar e executar sanções a liberdade de locomoção a livre manifestação de pensamento o direito de resposta são alguns dos direitos protegidos pela Corte Suprema e logo também devem ser pelos seus membros sob pena de negar efetividade a direitos fundamentais assim tendo em vista que a imparcialidade do judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal são garantias indispensáveis conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento em votação requerimento senhores deputados com a prova permanece como se encontra aprovado vou encerrar viu Flávio cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a lavatura da ata encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos e aí E aí E aí